Mãe, menino, sai de baixo que lá vai, Bruno. Lá vai a primeira. Olá, Casemir. Minha bronca é para o espaço esportivo da escola Edivaldo Brandão Correia, no bairro de Cajazeiras. Foi inaugurada há um tempo, porém os alunos não têm acesso. Então a obra foi feita para quem mesmo? Eu também quero entender. Para quem inaugura uma coisa que não funciona, bronca aí para a situação da escola Edivaldo Brandão Correia, em Cajazeiras. E pode se pronunciar também na mesa aí. Manda a bronca, seu Cajazeira, para o vazamento de esgoto aqui na rua Oswaldo Martins de Castro, no bairro do Lobato. A rede de esgoto está aberta, causando mau cheiro e doenças para nós do bairro. Alô, em base, a bronca na mesa do diretor. Vai lá. Seu Cajazeira, muito bonzinho. A minha bronca vai para o Entulho, aqui no Fidilinha, do Rio Sena. A prefeitura nunca tira. Tem aniversário. Ninguém toma uma providência. Fica aqui na Fiducrasse. Pede para olharem por nós. Chama a atenção da Limpúrbia. Alô, Magordilho, na mesa sua aí, hein? Dá uma olhada no Entulho, no Fidilinha, do Rio Sena. Casimiro manda a bronca para uma obra no retorno da Orlando Gomes. Tem mais de seis meses que fecharam para ajeitar o deslamento de terra que teve. Enquanto passando pela frente, permanece do mesmo jeito. Não estão trabalhando, não. Bronca aí para a situação dessa obra, ou melhor, dessa falta de obra na Orlando Gomes. Sobe o som aí. Vai lá, Didi. Vai, Edivan. Ah, é legal, hein? Danilo Morena, atração do universo. Olha que voz bonita, hein? Desabafo, coragem, pode falar mesmo. Tem um telefone aqui. Manda agora a sua bronca. Grava o vídeo, manda para cá. 999-86-0003. Tem coisa boa, pode mandar. Quer vender seu peixe? Pode mandar. Manda agora para postar aqui no telão do QVP. E aí